A linha de crédito que o BID aprovou para o governo brasileiro, ele é originado num pedido nosso no início da gestão, num pedido aqui do Ministério da Economia, pedido meu e da secretaria aqui do Ministério da Economia, a gente sentou com o BID e disse, olha, no âmbito federal, nós estamos relativamente resolvidos, nós temos uma estratégia, os órgãos têm uma estrutura, têm duas empresas estatais fortes, então a gente consegue progredir, claro que recurso sempre é uma vantagem, mas recurso financeiro, mas a minha preocupação naquele momento para o BID estava mais no sentido dos estados e dos municípios. Nós queremos e estamos conseguindo chegar na visão de um cidadão único para um estado único, e aí é um sentido de experiência mesmo de usuário, a gente enxergar cada cidadão como próprio, como uma pessoa com características próprias, que está no momento da sua vida e etc., e que precisa mais ou menos do estado, dependendo desse momento, e também a pessoa poder encontrar o governo, não importa se ele é uma prefeitura, se ele é um ente estadual, se ele é um órgão da justiça, ou se ele é o governo federal, executivo federal. Para isso, a gente precisa subir a maturidade de todos esses órgãos no digital. E o Brasil é um país gigantesco, um país continental, o nível de investimento para promover a transformação digital do Brasil como um todo, ele é muito alto, não há instrumento de a gente realizar isso por intermédio do orçamento do governo federal, não tem espaço orçamentário, a gente vive, você conhece bem, e tem os leitores também, uma crise fiscal muito grande. Então, a gente começou a encontrar, a buscar parceiros que pudessem viabilizar esse aspecto. Então, a gente entendeu assim, primeiro, a Secretaria de Governo Digital é a líder da transformação digital do poder público, inclusive estados e municípios. A gente executa diretamente no governo do poder executivo federal, a gente sabe, tem consciência e espera e projeta isso, que nós somos referência para os outros órgãos, inclusive estados e municípios. Então, a gente pensou o seguinte, eu vou trabalhar métodos, práticas, resultados, números, patrocínio positivistas de político, comunicação, engajamento e etc., plataformas tecnológicas compartilhadas, como o gov.br, isso eu consigo organizar aqui e entregar para estados e municípios. O que eu não consigo entregar para estados e municípios é pessoal e orçamento. Eu não tenho pessoal para entregar nem orçamento, eu posso até treinar, estamos fazendo isso, treinar as equipes dos municípios por meio da escola virtual da ENAP, um programa de transformação digital bem longo, com o que já treinou milhares de servidores, mas no dia a dia vai ter que ter alguém lá para meter a mão na massa. E aí, só para te contar o contexto, como é que estava o raciocínio à época. E aí a gente procurou esses bancos de fomento, bancos de desenvolvimento, e o BID foi o que primeiro entendeu o objetivo. Já entendi isso, eles querem uma linha para desenvolver e acelerar projetos de transformação digital dos entes. Inclusive, fez um link muito próprio ao programa do Profisco. O Profisco é um programa também financiado pelo BID, que é para a modernização das secretarias de fazenda dos estados. Ok, então começa a costura. Então, o drive foi esse, a gente desenhou quais seriam os principais objetivos. A estratégia de governo digital dá um belo, um bom norte. O BID sabe fazer operações desse tipo, ele nasce para isso, operações de financiamento de projetos de desenvolvimento local. E o BID foi para casa e começou a estudar. Então, eles tiveram estudos de negócio, que são próprios do banco, sobre as condições, e estudos no caminho conosco sobre checagem, se estava na linha, se não estava na linha, etc. Se era mais ou menos isso que a gente pensava. Concluiu com o lançamento da semana retrasada, que foi a linha do Brasil mais digital. Essa linha tem quatro eixos. O eixo original, que foi o nosso principal pedido, é um eixo de melhoria, a modernização e melhoria de serviços públicos, que é a transformação digital no governo. A partir dessa, a gente percebeu, e o BID também, com seus especialistas, percebeu que não era suficiente, precisava de uma formação de talentos digitais. Então, tem um eixo só de capacitação e geração de talentos, educação, etc. Tem um outro eixo, de adoção de novas tecnologias pelo setor privado. Então, a digitalização é tão benéfica para o público quanto o privado. E tem um eixo estruturante de infraestrutura básica de conectividade. Então, tem que acelerar também a conectividade dessas localidades. O total, como você já conhece, um bilhão de dólares é o guarda-chuva, é o universo a ser emprestado. O BID programou um produto que tem cinco anos de carência. Então, o ente que tomar o empréstimo hoje, ele começa os pagamentos daqui a cinco anos. E tem 25 anos de amortização. Então, esse recurso que ele tomou agora no BID, ele é pago em 25 anos, ou seja, em 30 anos do dia da assinatura do contrato, se encerra o compromisso financeiro. A gente sabe que a transformação digital, ela precisa de investimento. A tecnologia é cara. E é cara se a gente olhar o projeto, a implementação. Ela é muito barata se for você olhar o resultado. Então, a gente tem um número de que hoje, um real investido no nosso contexto, do governo federal. Esse número pode ser até maior no município, que seja mais carente, por exemplo. Mas, no nosso contexto, um real investido retorna 18 reais em resultado. Então, é 18 vezes o ROI do projeto. É realmente bastante representativo. Então, a gente estima que esse um bilhão de dólares multiplica por... Vamos arredondar para cinco bilhões de reais, só para arredondar de uma forma mais simples, pode gerar, no mínimo, para a economia brasileira, 100 bilhões de reais. Então, se eu multiplicar isso por 20, em termos de resultado, que é isso que o cidadão vai perceber no fim do dia. Um bilhão parece muito, mas o resultado que vai perceber é equivalente a 100 bilhões de reais, usando as referências que hoje a gente tem. Então, a gente consegue identificar, a gente tem um trabalho proativo de identificar oportunidades nos órgãos subnacionais, onde é que ali tem uma oportunidade de transformação digital, que às vezes o gestor, pela correria, pelo perfil da equipe, não conseguiu identificar. Nós também conectamos, por meio da rede gov.br, rede gov.br, esses estados com a oferta de financiamento. Então, a gente faz um match, vai, nós somos o Tinder do financiamento. Então, a gente verifica que existe uma conexão, uma sinergia entre aquele que quer executar e o BID que quer fomentar o recurso para. A nossa área de comunicação é muito forte nisso, então, em função da referência que nós conquistamos, o governo conquistou dentro do gov.br, nós temos uma rede muito forte de contatos. Então, esse material, por exemplo, do financiamento, a gente passa a ser um promotor disso dentro dos estados e municípios. É claro que essa promoção precisa de um operador local. Então, vai ter um momento em que a gente ainda está estruturando com o BID, tem uma possibilidade de algum banco nacional de desenvolvimento nos ajudar, que a operação desce mais um nível. Hoje, a gente tem a SGD e o BID, ela desce mais um nível e passa a ter escritórios locais para ajudar a conceber os projetos, até para fazer projetos menores também. Por exemplo, uma coisa interessante que a gente não abordou em nenhuma das entrevistas, eu acho que você é o primeiro a ouvir, é a oportunidade da construção de consórcios entre os municípios. Então, porque o BID, ele não empresta, é muito caro para o BID a logística do empréstimo. Então, o BID tem um limite de empréstimo que é em torno de 30 milhões de dólares. Então, em 30 milhões de dólares, um município pequeno não vai tomar 30 milhões de dólares, ele não tem o que fazer com esse dinheiro. Ele precisa de um empréstimo bem mais sutil. Mas os municípios podem se agrupar em consórcio e assinar um contrato. Isso é super bom, não apenas para ter acesso ao recurso, mas porque o consórcio também vai compartilhar práticas e vai escalar aquela solução tecnológica, aquele produto digital em todos os municípios que fazem parte. Então, essa dinâmica de organização de consórcios, os municípios já fazem isso por algumas outras iniciativas, mas também é bastante bem legal fazer isso.